Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gessimari comigo, João Francisco. Galera, estou aqui na minha casa e hoje eu quero mostrar os meus aparelhos, meus equipamentos aí com a tela quebrada. E tem várias coisas aqui e eu quero mostrar pra vocês e também galera, eu quero pedir muita ajuda, vocês vão me ajudar a eu ajudar alguém, dando like, muito like, compartilhando esse vídeo. Se não for inscrito, se inscrever no canal também, pra poder a gente atingir 50 mil visualizações, é que eu vou recuperar esses aparelhos que eu vou mostrar pra vocês aqui agora e vou doar, tá? Se eles estão aqui é porque eles quebraram a tela e compramos o outro e eles ficaram aqui. Agora estou querendo recuperar esse aparelho, mas através da ajuda de vocês, inscrito e não inscrito, que eu convido a se inscrever aqui no canal também, né? Através das visualizações, pra me recuperar os produtos. Vou começar aqui pelo primeiro, galera, ó. Veja, uma televisão 39 polegadas da LG, galera, ó. Tirar aqui o plástico. Ó pra você aqui, vocês verem aqui, linda a televisão, ó. Ela tá boa, tá funcionando, só quebrou a tela aqui, ó. Pode observar, né? Trincou. E eu tô querendo recuperar. Vocês vão me ajudar, aí eu ajudar alguém, né? Vai ser o meu primeiro vídeo aqui nesse segmento aqui, de querer ajudar alguma pessoa, de querer fazer uma coisa. Quando essa aqui quebrou a tela, nós compramos aquela ali que é a nossa, tem até um vídeo dela aqui no canal. Se for possível, eu vou deixar um card aqui do vídeo, que eu fiz isso gravando, né? Abri na caixa dela. E tá aqui. A televisão muito boa. É só trocar a tela, que dá pra fazer uma família muito feliz assistindo com ela. A televisão muito moderna. É... Digital, USB, HDMI, muita coisa. Internet, tá aqui. O próximo produto, o próximo equipamento nosso quebrado aqui é esse tápio, galera. Ó, vou tirar aqui. Tô fazendo um vídeo aqui sozinho hoje. Ó. Tá vendo, galera? É um ou. Eu fiz também o vídeo dele aqui no canal, abrindo. Foi o primeiro vídeo aqui do tápio que eu fiz no canal. Também quebrou a tela. Não dá nem pra mostrar muito, não. É... O trimpo aqui, ó. Que é tão pouquinho. Mas ele tá com a tela quebrada também. E o terceiro é este aqui, ó. É outro tápio da Raul, né? Que eu comprei. Esse aqui é de 10 polegadas, aquele é de 7. Ó, o trimpo desse aqui já dá pra ver bastante, ó. Já dá pra ver o trincato. Foi bem maior. Isso aí, galera. Esse. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui de hoje, né? Mostrando meus equipamentos aqui, ó. Três telas quebradas. Ah, tem o telefone também. Ó. Não sei se dá recuperação nesse telefone, mas tem um telefone também. No caso, são quatro aparelhos, né? Danificado só a tela, que tem recuperação, né? Que vai quebrando em vez de recuperar, nós compramos outros. E ele ficou aqui guardado porque são produtos muito bons. E agora eu tô lançando esse vídeo, o meu primeiro vídeo aqui no meu canal. Onde eu peço ajuda da galera inscrita e não inscrita, pra subir bastante avisações desse vídeo. E eu conseguir recuperar esses produtos aqui, esses aparelhos e doar pra alguém, tá? Não vai ser pra mim. Por isso que eu tô chamando aqui no canal. Se fosse pra mim, eu não faria o vídeo. Eu faria o vídeo totalmente diferente. Eu ia fazer o vídeo desse quebrado e eu vou recuperando e mostrava aqui o funcionando. Eu tô pedindo aí a galera aí, né? Eu vou deixar um QR Code pra ver alguém que tiver um coração maior, quiser fazer uma ajuda direta, né? Pode fazer a leitura do QR Code e doar. Não tem valor mínimo, nem valor máximo. Vai do coração. Se não quiser, não tem importância. Só a sua visualização, o seu like e o compartilhamento desse vídeo já tá de boa. Já tá valendo a pena, tá, galera? E vamos ver o resultado, né? Desses aparelhos aqui. E vamos ver o resultado do próximo vídeo. No decorrer aí da galera e a quantitabilização da galera aí compartilhando, deixando os comentários. Eu posso fazer outro vídeo. E eu quero estar aqui no meu canal mostrando esses aparelhos funcionando, ligado, né? Já recuperado. E mostrando outro vídeo eu doando pra alguém, né? Vai ser uma coisa muito bonita, eu acredito que sim. Então eu conto aí com todos vocês, né? O canal aqui, ó. Tô muito feliz a cada dia chegando mais inscrito. Crescendo aí numa velocidade que eu não esperava. Quero agradecer o carinho aí do público, o carinho das pessoas que já estão me reconhecendo aí na rua e falando do canal, dando sugestões. Eu agradeço muito, tá? Muito obrigado. Uma felicidade que não tem como, não tem palavra aqui pra descrever. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje rápido, só mostrando aqui e já dando recado pra galera. E eu espero aí a sua visualização, o seu compartilhamento, o seu like, os seus comentários, né? E vamos atingir aqui 50 mil visualizações nesse vídeo. No mínimo, pra mim poder começar a fazer, reparar esse produto e doar pra alguém. Fechou? Vou ficando por aqui. Desejo aí muita paz e saúde. E um forte abraço aqui do João Francisco, canal de recimaio, pra vocês. Um beijo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau O que é isso?